É, vira pra incrível, né? Madame, Monsieur, bonsoir Não, Madame, Monsieur, Monsieur D'Ame Monsieur D'Ame Monsieur D'Ame Chegamos aqui, arrêtez Gente, hoje é dia 24, véspera do Natal Não tá muito frio, não Paris tá em greve Tá tudo em greve, oceano da Pé Oceano de Uber paga uma grana A gente tá por aí trinta Rua Amor Se inscreva no canal. 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 Olha só. O arco do triunfo. 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 Um beijão, um beijão, muito bom, desabedições. Um beijão, um beijão, muito bom. Um beijão, um beijão, muito bom.